A Fiscalização Municipal, Vigilância Sanitária de Rolim de Moura, realizaram na noite de sábado, dia 20, uma blitz de conscientização na região central do município para coibir a entrega de bebidas alcoólicas. Fazer uma instrução, por exemplo, aos entregadores de delivery, que a gente tem muita denúncia que eles estão transportando a bebida e o decreto não permite isso ainda. Também aos Ubers que estão transportando as pessoas sem máscaras, então também peço que não é nem se o motorista do aplicativo não quiser, mas que a pessoa se conscientize que ela está entrando em um ambiente fechado, que ela use máscara, que ela peça para que o motorista abra uma das janelas, que desligue o ar-condicionado. Então é as instruções sanitárias para que a gente tente evitar o contágio. Nós vamos ter equipe também que vai percorrer os bairros, o centro, que a partir do horário de fechamento tem que fechar e também a restrição de, fiscalizar a restrição de bebida alcoólica que está no decreto, tanto estadual quanto municipal. Aqui em Rolim de Moura, a venda de bebidas alcoólicas está proibido, porém, mesmo assim, há várias denúncias que os comércios locais estão vendendo bebidas da mesma forma, descumprindo com o decreto. De acordo com as informações, esses comércios estão usando os entregadores via delivery para fazer a entrega de bebidas. De acordo com as informações, alguns entregadores de delivery estavam burlando o decreto e realizando a entrega de bebidas alcoólicas em diversos bairros da cidade. Durante a ação, um entregador via delivery acabou sendo flagranteado, transportando uma caixa de cerveja. Os demais entregadores e motoristas de aplicativo receberam instruções sobre o uso de máscara e as medidas do cumprimento do decreto. De imediato é a apreensão do produto encaminhado à vigilância, o qual ficará lá sob custódia da vigilância sanitária. E, em um momento posterior, lógico que o empresário poderá retirar, pagando as taxas, mas ele terá as multas, as multas estabelecidas pelo decreto municipal, estadual. Então, além da apreensão, está sujeita a multa também e encaminhamento até para as demais autoridades para o cumprimento das demais normas infringidas, seja ações penais, enfim, todos aqueles de vinda do decreto, que as normas punitivas hoje que existem, tanto no município quanto no estado de Rondônia. Nesse caso, o motoboy, por exemplo, ele que vai responder por isso ou é o dono da empresa, no caso, que vendeu essa bebida e ele foi entregar? Ele é responsável e solidário, uma vez que o empresário vende a bebida, ele é solidário com o alto de infração, então responde as duas partes. O Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, também participou da ação. Uma educação, um auxílio, uma conscientização na população de Rolim de Moura. E o DETRAN está aqui como parceiro, através da Diretoria de Fiscalização de Trânsito, o DETRAN está dando esse apoio no sentido de contribuir para as orientações, afinal, a vida é mais importante durante essa crise mundial do Covid-19. A gente não vai estar olhando documento, habilitação, a finalidade hoje é prestar um apoio mesmo para o pessoal da vigilância sanitária. Agora, se acontecer uma situação atípica de algum embriagado, que tiver uma situação crítica, aí a gente vai estar aplicando as medidas da lei. Por determinação do governo do estado de Rondônia, o DETRAN está prestando apoio aos órgãos municipais de vigilância sanitária. Essa ação é denominada Ação DETRAN pela Vida. Ação DETRAN Ação DETRAN